Vamos preparar ele em Gênero, verdade? Eu vou lá. Se eu tivesse uma túnica dessa, eu ia estar muito mais de boa aqui. A maior fonte de água do mundo, do lado do maior shopping do mundo, do lado do maior prédio do mundo, do lugar onde mais se gasta dinheiro no mundo. Acho que esse lugar é a Miami. lessons de vadão é que se envia. ? Eu sei lá. Eu sei lá. Legenda Adriana Zanotto